O outro elemento importante com relação ao debate das drogas é que a proibição das drogas é o grande elemento financiador da violência, do crime, do crime organizado, do tráfico de armas, enfim, de um conjunto de problemas que grandes cidades como Salvador, São Paulo e outras mais, padecem por conta justamente de não haver um controle pelo Estado, nem da produção, da distribuição, como um conjunto de outras drogas que são legalizadas e que estão tranquilamente sendo vendidas, como álcool, como tabaco, como drogas, fármacos, que são drogas também e que são controladas pelo Estado.